Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão 1. Usar a buzina para apressar o pedestre na travessia da via pública ou para chamar alguém é infração punível com Letra A. Multa e apreensão do veículo Letra B. A apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e Multa Letra C. Multa e remoção do veículo Letra D. Multa Vejam a questão Alternativa. Correta é a letra Letra D. Multa e remoção do veículo Então, usar a buzina para apressar o pedestre Veja aqui Na travessia da via pública ou para chamar alguém é infração punível com Multa Questão 2. Sobre as condutas de estacionamento Ilustrada na imagem Aqui temos a imagem Marque a correta Letra A. Ambos os veículos cometem infrações de natureza grave Letra B. Somente o caminhão comete infração Letra C. O automóvel não comete infração Pois está ainda na alça de acesso à ponte Letra D. Ambos se livram de infração Então, se estacionarem com o pisca-alerta ligado Vejam a questão, vejam a imagem E a alternativa correta é a letra Letra A. Ambos veículos Os dois Tanto o ônibus como o automóvel Cometem infração de natureza grave Questão 3. Advertência por escrito Poderá ser aplicada pela autoridade de trânsito ao condutor do veículo Quando Letra A. Ficar caracterizado Que a infração foi involuntária E sem gravidade Mesmo que reincidente Letra B. O agente de trânsito assim o desejar Letra C. Se tratar de infração leve ou média Possível de multa Não sendo reincidente o infrator na mesma infração Nos últimos 12 meses Letra D. O condutor se arrepender Vejam a questão Alternativa correta é a letra Letra C. Se tratar de infração leve ou média Possível de multa Não sendo reincidente o infrator na mesma infração Nos últimos 12 meses Então ele vai ter uma advertência Divertência por escrito Questão 4. Transitar com o veículo desligado ou desengranado em declive Letra A. A. M whichever Letra D. Aume... Letra B. Valeu, multa leve e aumento no consumo de combustível Letra C, multa grave e economia de combustível. Letra D, multa gravíssima, remoção do veículo e economia de combustível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, multa média, retenção do veículo e aumento no consumo de combustível. Então, pessoal, transitar com o veículo, veja aqui, desligado ou desengranado, fora de marcha, em declive. Declive é a descida. Ele vai gerar uma multa média, retenção do veículo e aumento no consumo de combustível. Então, muita gente pensa que vai diminuir o consumo, mas não vai diminuir o consumo, ele estando desengrenado. Vai aumentar. Vamos à próxima questão. Questão 5. É proibido o uso de buzina no perímetro urbano, no horário compreendido entre? Letra A, 22 horas e 6 horas. Letra B, 20 horas e 7 horas. Letra C, 18 horas e 6 horas. Letra D, 6 horas e 22 horas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, 22 horas e 6 horas. Aqui, pessoal, é proibido usar a buzina. É o uso de buzina nesse horário compreendido entre 22 horas e 6 horas. Questão 6. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, foi registrado por instrumento eletrônico um condutor dirigindo seu veículo a velocidade de 90 km por hora. Esse condutor cometeu infração de natureza. Letra A, gravíssima. Letra B, média. Letra C, leve. Letra D, grave. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, média. Veja, pessoal, que ele está a 90 km por hora. Ele está acima da velocidade permitida, que é de 80 km por hora. Nessa condição, o condutor vai sofrer uma infração média. Questão 7. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade quando entender esta providência como mais educativa. Em infrações de natureza. Letra A, grave ou gravíssima. Letra B, leve ou média. Letra C, leve ou gravíssima. E letra D, nenhuma da hipótese. Nenhuma hipótese. Letra C, vejam a questão. A alternativa correta é a letra. B, leve ou média. Aqui, pessoal, é uma penalidade de advertência. Por escrito. Veja aqui, por escrito. Somente será aplicada na leve ou média. Questão 8. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva a infração. Aqui, vamos completar como uma das alternativas. Aqui, gerando como medida administrativa. Aqui, vamos completar aqui. Letra A, leve, retenção da bicicleta. B, grave, remoção da bicicleta. Letra C, média, retenção da bicicleta. Letra D, média, remoção da bicicleta. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra. Letra D, média e remoção da bicicleta. Então, aqui é infração média. Completando aqui. Letra D, gerando como medida administrativa a remoção da bicicleta. Questão 9. O condutor que estiver com sua carteira nacional de habilitação cassada e for encontrado dirigindo, terá como penalidade. Letra A, remoção do veículo. Letra B, retenção do veículo. Letra C, apreensão da carteira nacional de habilitação. Letra D, multa, três vezes. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, multa, três vezes. Questão 10. Os veículos removidos e não reclamados pelo proprietário poderão ser levados à arte pública leilão em letra A, 90 dias, letra B, 30 dias, letra C, 60 dias e letra D, 15 dias. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C, 60 dias. Aqui, pessoal, é quando os veículos removidos e não reclamados. removidos e não reclamados pelo proprietário poderão ser levados à arte pública, que é o leilão, em 60 dias. Questão 11. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existir pedestre efetuando a travessia? Letra A, buzinar alertando-os. Letra B, aguardar que conclua uma travessia. Letra C, iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra D, piscar os faróis e buzinar. Letra A, vejam a questão. Alternativa correta é a letra B. Aguardar que concluam a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que, letra A, O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B, é proibido o tráfico de veículos com reboque tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição na placa. E aqui temos a figura de um caminhão. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, aqui temos a placa, você entende que no tricho sinalizado, letra A, vai encontrar obras com cascalhos. Letra B, o espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C, existe cascalhos molhados na via. Letra D, existe, existe alagamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja que na figura aqui, o espinil está projetando cascalhos para fora. E pode causar risco de segurança. Vamos à próxima questão. Questão 14. Em dia de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. Letra D, 10 segundos. E a alternativa correta é a letra A, 4 segundos. Porque em dias de chuva, em dias de chuva, dobra o tempo. Se fosse em dias normais, dias de sol, seria dois segundos. Mas como em dias de chuva, e a pista está escorregadia, a distância vai ser maior. A distância, o tempo. Vai ser de 4 segundos. Vai ser dobrado. Bora, próxima questão. Questão 15. Utilizar luva de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após se ocorrer um acidentado. É fundamental para... Letra A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B, evitar a complicação do ferimento da vítima. Letra C, facilitar o trabalho do socorrista especializado. Letra D, sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É fundamental para evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra A. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, virando a direção para a direita. Letra C, virando a direção para a esquerda. Letra D, alinhado em frente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Alinhado em frente. Essa palavra alinhado significa reto, passa reto, sem virar. Sem virar nem para a direita nem para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 17. Contei o sangramento com gás estéreo, sem aplicar pressão direta, e chamar o resgate de procedimento adequado em caso de... Letra A, parada respiratória. Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C, parada cardíaca. Letra D, crise convulsiva. Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 18. Diante da relação ser humano, veículo e meio ambiente, pode-se afirmar que... Letra A, o óleo lubrificante usado, óleo queimado, é menos poluente. Letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Letra C, os veículos muitos velhos devem ser levados para o desmanche. Letra D, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Esta aqui está correta porque temos que obedecer a relação ser humano, veículo e meio ambiente. O ser humano é quem vai lavar o carro. O veículo é o carro. E a mangueira aqui que provoca um grande desperdício de água é o meio ambiente. Então, tem que seguir esta relação. E esta é a única que está seguindo. Vamos à próxima questão. Questão 19. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção. Letra A, londa de freio. Letra B, barra de direção. Letra C, coluna de direção. E letra D, caixa ou setor de direção. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra A. Londa de freio. Veja que está falando, é incorreto. Então, a única que é incorreta aqui é a londa de freio. Aqui, esta barra de direção faz parte do sistema de direção. Coluna de direção também faz parte do sistema de direção. E a caixa ou setor de direção também faz parte do sistema de direção. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que, no trânsito, letra A, para sobre a faixa de pedestres. Letra B, dirige com o veículo, fazendo sempre muito ruído. Letra C, evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. Letra D, impede que outros veículos ultrapassem. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra C. Evitação 21. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições físicas e mentais, respectivamente. Letra A, medo e dor. Letra B, fadiga e preocupação. Letra C, tristeza e sono. Letra D, insegurança e dirigir alcoolizado. Letra B, fadiga e preocupação. Chama atenção para essa questão sobre a palavra respectivamente. Quando aparece essa palavra, o candidato tem que observar as alternativas e tem que seguir a ordem. Aqui, condições físicas, está em primeiro lugar. Então, vai ser primeiro a condição física e segundo a mental. Aqui tem sempre condições adversas, física e mental. Mas uma tem que estar primeiro como física e depois como mental, que é a letra B. Primeiro, a física, que é a fadiga, que é uma condição física. E a preocupação, que é a condição mental. A pessoa fica preocupada. Vamos à próxima questão. Questão 22. Congestionamentos, transportes lentos, animais, excesso de veículos. São condições adversas, relativas. Letra A, ao trânsito. Letra B, ao tempo. Letra C, ao condutor. Letra D, ao veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, ao trânsito. Questão 23. O condutor de veículos, os quais não possuem, possua um banco, traseiro, deve transportar crianças. Letra A, a menor de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C, a menor de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com o adulto. Letra D, somente se o veículo tiver airbag. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve... Letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é... Letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos dois segundos. Letra D, evitar ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, observar a regra dos dois segundos. Esta regra dos dois segundos é a regra que o condutor deve contar do veículo dele que está dirigindo com o veículo que está na sua frente. Você conta dois segundos. Observando para a contagem destes dois segundos. Numa rodovia, por exemplo, pode você observar uma árvore. Quando o veículo da frente passar pela árvore, você conta dois segundos para ver quando o seu automóvel vai passar pela árvore também. Tem que contar dois segundos para ver se está correto. Vamos à próxima questão. Questão 26. A alternativa correta é a letra B, a coluna. E a alternativa correta é a letra B. D, o desconhecimento das preferências. Questão 28. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve. Letra A. Sinalizar o local do acidente. Letra B. Desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Letra C. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra D. Acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximo ao local. Então, vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Letra B. Letra B. Próximos ao local também devem fazer isso. Vamos à próxima questão. Questão 29. O condutor que está sob efeito do álcool tem letra A. Concentração inalterada. Letra B. Perda da autoestima. Letra C. Capacidade diminuída para tomada de decisão. Letra D. Redução da perícia. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Capacidade diminuída para tomada de decisão. Quando o condutor está sob efeito do álcool. Questão 30. Em uma via urbana coletora, sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de letra A. 20 km por hora. Letra B. 30 km por hora. Letra C. 40 km por hora. Letra D. 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Questão 31. Marque a alternativa correta a respeito das colisões no trânsito. Letra A. O choque ocorre quando dois veículos colidem num cruzamento. Letra B. A distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Letra C. A colisão misteriosa é o resultado de ultrapassagens imprudentes. Letra D. O abarroamento ocorre quando o veículo em movimento tomba lateralmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. A distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Questão 32. A habilidade do condutor consiste em... Letra A. Ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias do trânsito. Letra B. Conseguir ultrapassar com perícia outros veículos nos cruzamentos. Letra C. Ser capaz de controlar o veículo enquanto fala ao celular e nos estacionamentos. E letra D. Conseguir dirigir em qualquer velocidade com qualquer condição de tempo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias no trânsito. A palavra perícia significa habilidade. Então, o condutor tem que ser... Tem que executar com habilidade as manobras necessárias no trânsito. Questão 33. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A. Virando a direção para a direita. Letra B. Alinhado em frente. Letra C. Virando a direção para a esquerda e depois para a direita. Letra D. Virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Alinhado em frente. Significa que ele tem que passar reto. Não pode nem para a direita e nem para a esquerda. Ele vai com cuidado, diminui a velocidade e passa alinhado em frente. Questão 34. Uma das principais causas de colisão no cruzamento é... Letra A. Conhecimento das teclas de direção defensiva. Letra B. Desconhecimento das preferências. Letra C. Manobra esperada do outro condutor, do outro veículo. Letra D. Desconhecimento do limite de velocidade da via. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B. Desconhecimento das preferências. Isso aqui. O condutor deve conhecer as preferências para evitar colisões nos cruzamentos. Questão 35. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve... Letra A. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra B. Acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Letra C. Desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Letra D. Sinalizar o local do acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... A. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Veja que essa questão fala que você não deve. Então, o que você não deve fazer é isso. É retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Já acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. É um dever. Letra C. Desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Também tem que fazer isso. E sinalizar o local do acidente também. Tem que fazer isso aí. Tem que sinalizar o local do acidente. Vamos à próxima questão. Questão 36. Faz uma força auxiliar que facilita a frenagem quando o motor do veículo está em funcionamento. E é acionado automaticamente. Este componente tem por nome... Este componente tem por nome... Letra A. Hidrovaco. Letra B. Tambor. Letra C. Lonas. Letra D. Cilindro mestre. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. É hidrovaco. Este é a força auxiliar que facilita a frenagem. O nome deste componente. Este é um componente... E tem por nome... Hidrovaco. Questão 37. O condutor, quando ultrapassado por algum veículo, deverá... Letra A. Reduzir bastante a sua velocidade até alcançar a velocidade mínima permitida na via. Letra B. Facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Letra C. Permitir a ultrapassagem aumentando a velocidade. Letra D. Buzinar para avisar que está permitindo a ultrapassagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Ele deverá facilitar a ultrapassagem. O condutor, né? Facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao seu redor. Questão 38. O condutor não soube agir em uma situação de emergência e acabou ocasionando um acidente. Segundo os conceitos da direção defensiva, o condutor agiu com... Letra A. Descaso. Letra B. Imperícia. Letra C. Imprudência. E letra D. Negligência. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Imperícia. Imperícia significa... Falta de habilidade do condutor. Então, no conceito de direção defensiva, o condutor agiu com imperícia. Se ele tivesse habilidade, ele não tinha ocasionado o acidente. Vamos à próxima questão. Questão 39. Em relação ao ciclista, é correto afirmar que... Letra A. À noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Letra B. Quando estiver em grupo, o ciclista deve manter-se em fila dupla, evitando ruas movimentadas. Letra C. O ciclista somente deve usar equipamentos de segurança quando circular por ruas movimentadas. E letra D. Ao transitar por calçadas, o ciclista deve diminuir a velocidade devido ao acúmulo de... Pedestres. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. À noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. É o que é correto em relação ao ciclista. Questão 40. Em relação à mistura de álcool com a direção, é correto afirmar que o condutor que... Letra A. Se envolver em acidente de trânsito, deverá obrigatoriamente ser submetido ao exame clínico... Para constatar a presença de álcool no sangue. Letra B. Beber até uma garrafa de cerveja. Não pode ser multado. Letra C. For reincidente em menos de 12 meses, essa infração terá triplicado o valor da multa. Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6g de álcool por litro de sangue ou superior a 3mg de álcool por litro de alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6g de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3mg de álcool por litro de ar alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Letra D. Aqui terminamos mais um simulado. Simulado de 40 questões. Peço que se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e à aprovação.